O governo federal vai tornar mais rígidas as regras para assinatura de convênios entre instituições públicas e as organizações não governamentais. O objetivo é evitar irregularidades. O decreto com as novas regras foi publicado no Diário Oficial desta semana. As novas regras valem para a liberação de recursos públicos da União para organizações não governamentais, ONGs, sem fins lucrativos. As exigências mais rigorosas são para evitar irregularidades. O decreto presidencial determina que somente as entidades com mais de três anos de experiência na área específica do convênio vão poder firmar contrato com o governo. Os convênios somente poderão ser assinados por ministros e dirigentes de instituições públicas federais. E com o objetivo de dar mais transparência e opções para escolha de uma ONG para prestação de serviços, o órgão governamental deve fazer um chamamento público. Assim, o governo pode conhecer antes qual é a capacidade de cada entidade de realizar o projeto em questão. Ainda deve ser publicada uma portaria com os detalhes dos convênios. As ONGs precisam estar cadastradas no SICONVE, Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. As fiscalizações que a CGU realizou e vem realizando ao longo do tempo demonstraram a existência de problemas. E, nesse sentido, foi necessário alterar a legislação para que esses problemas possam ser evitados. É importante que todas essas medidas sirvam para, de fato, que as boas ONGs possam ser cada vez mais selecionadas no procedimento de transferência voluntária e aquelas ONGs que, por ventura, não tenham um desempenho adequado, possam, de fato, ser excluídas desse processo. O decreto presidencial determina ainda a criação de um grupo de trabalho composto por representantes de sete ministérios e de sete organizações não governamentais com atuação nacional. O grupo será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e vai ficar responsável por revisar convênios, contratos de repasses e termos de parcerias.